Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz Ela disse eu pensei ter ouvido o meu corpo mentir Pra depois inventar um momento que nunca existiu Ela disse que vinha pro samba, eu fiquei tão feliz Quem disser que o amor não tem pressa, não sabe o que diz Ela disse eu pensei ter ouvido o meu corpo mentir Pra depois inventar um momento que nunca existiu Ela disse que a dor da saudade era um samba canção E que as horas de felicidade eram a consagração Ela disse tão pouco, esse pouco foi tanto pra mim Na paixão todo mal vira bem, o amor é assim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Ela disse que o samba da hora foi feito pra mim Só não disse que a letra do samba falava do fim Palavra 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 do fim